Galera, eu não acredito nisso, parece que um furacão passou por aqui, e realmente, um furacão passou por aqui. Cara, eu não acredito que ele fez isso, olha isso, ele revirou toda a minha casa. Cara do céu, eu não tô acreditando, como que ele entrou aqui? Olha isso, até o sofá ele tirou do lugar. Meu Deus, olha isso, abriu tudo, revirou a casa toda. Cara... Como será que ele entrou aqui? Será que ele também fez uma chave cópia? Olha só, ele virou tudo. Opa! Uma escada? Será que ele trouxe uma escada pra entrar aqui? Tudo revirado. Não é possível. Cara, onde ele arrumou essa escada? Será que ele veio pelo telhado? Entrou pelo telhado? Cara, será que ele subiu por aqui? Subiu não, né? Desceu, entrou. Cara, eu não tô acreditando nisso. Eu não acredito. Cara, olha meu quarto, meu colchão, do jeito que tá. Eu não acredito que o Thiago fez isso. Eu não acredito. Ele trouxe uma escada pra poder invadir minha casa. O banheiro, ele não mexeu, pelo menos. Cara, olha isso. Tudo que tinha pra revirar, ele revirou. Galera, eu não acredito que ele fez isso, velho. Eu não acredito que o Thiago fez isso. Eu tava na casa da minha mãe almoçando. Almoçando. E eu recebi um áudio dele. Ele mandou o áudio. Ai, não sei o que, a minha placa. Eu vou mostrar pra vocês o áudio. Mas na hora eu nem me toquei. Eu nem me toquei. Ele é, beleza. Mandou o áudio me ameaçando. Que é a placa dele. Mas eu não vou devolver. É dois anos sem a placa. Ele vai ficar dois anos sem a placa e pronto. Só que eu não imaginava que ele ia fazer isso aqui. Eu subi aqui. Terminei de almoçar. Subi aqui pra trocar de roupa. Pra poder subir pra casa dele. Pra gente gravar. A hora que eu cheguei aqui em casa. Tudo revirado. Tudo revirado. Olha o áudio que ele mandou. Olha o áudio que ele mandou. Ué. Seu filho da mãe. Cadê as minhas placas? Se você não entregar minhas placas hoje. Vai ser pior pra você. Avisado você foi. Na hora que você subir em casa. Você traz as minhas placas. Senão você vai se arrepender. Avisado eu fui. Eu fui avisado, né? Mas eu também te avisei. Que é dois anos sem a placa. Eu não vou devolver a sua placa. E cara. Véio. Você nunca vai achar essa placa. Eu guardei no lugar mais secreto. Mais secreto que tem aqui na minha casa. Que nem você imagina onde seja. Véio. Você não vai achar essa placa nunca. Porque agora eu vou tirar da onde tá. E vou colocar no lugar muito mais escondido. Dois anos sem a placa, Thiago Furacão. É dois anos sem a placa. Não quis cortar o meu cabelo. Agora vai ter que aguentar. Não é guerra. É guerra que você vai ter. Eu tô indignado. Indignado. Olha que ele revirou a minha casa inteira. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Meu quarto. Meu quarto não. Aquele ali é o de visita. Ó. A cozinha. Um óleo. Tem comida no meio da... Olha aqui. Aqui eu não entrei. Eu nem sei se eu entro. Nem sei. Eu tô com medo de entrar nesse quarto. Cara do céu. Olha ali. A bolsa. A bolsa. A bolsa das placas. Véi. Olha o que ele fez com a minha cama. Olha a minha cama. Olha. Mexeu nas minhas coisas. Ah, não. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Olha minhas roupas, véi. Minhas roupas. Cara, você tá muito lascado, Thiago. Você nunca mais... Vai ser três anos agora. Três anos. Três anos sem as placas. Só que você nunca na vida você ia conseguir achar. Nunca. Você nunca ia achar. Cara, eu coloquei no cofre. Eu guardei dentro do cofre. O lugar mais secreto que tem na minha casa. Você nunca ia achar. Só que agora eu vou tirar dali e vou colocar no lugar mais secreto ainda. Você nunca mais vai ver essa placa. Cara, três anos você vai ficar sem essa placa agora. Olha só aonde eu escondi. Eu tenho certeza. Eu nem cheguei a olhar. Nem olhei lá ainda. Mas eu tenho certeza que você não... Você não sabe nem a senha do meu cofre, tá? Quer ver? Aqui, ó. Ó. Botar a senha. Ó. Onde estavam suas placas aqui, ó. Vou co... Aqui, ó. Eu guardei dentro do cofre, meu amigo. Você nunca ia achar suas plaquinhas aqui, ó. Ó. As duas ainda. Deixei as duas junto. As duas, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Casal furacão. Tiago furacão. Um, dois. Dois anos sem ela. Ó. Você nunca ia achar no meu cofre, meu amigo. Nunca. Nunca. Agora você sabe essa aí, né, ó. Cara. Qual que era a chance de você procurar ali? Qual que era a chance? Só que agora eu sei que você vai ver esse vídeo e você descobriu onde é o meu cofre. Eu sei. Que você vai vir aqui, vai revirar e vai achar que vai... Não vai estar aqui, cara. Eu vou esconder essa placa. Você nem imagina onde que eu vou colocar essa placa agora. Cara, e digo mais. Vai ter troco, tá? Vai ter troco. Porque você veio aqui na minha casa, trouxe uma escada, cara. Você trouxe uma escada pra poder invadir a minha casa. Você entrou pelo telhado, caiu dentro da minha casa, revirou a minha casa inteira e foi embora. Pode ficar tranquilo. Eu vou arrumar tudo. Eu vou arrumar tudo, ó. Vou ajeitar essas cadeiras, meu quarto, a sala ali, tudo. Mas as plaquinhas, meu amigo, as plaquinhas... Esquece, tá? Esquece. É dois anos... Tiago, se existisse alguma possibilidade, cara, se tivesse alguma chance de eu te devolver essas placas antes dos dois anos, acabou aqui. Acabou aqui, cara. Velho, eu tô indignado que você consiga fazer isso, velho, que você fez isso comigo. Eu não acreditava, velho, que você ia vir revirar, velho, fazer tudo isso aqui. Cara, você acabou com a minha casa. Você acabou com a minha casa. Mas vai ter troco, tá? Vai ter troco. Porque agora é guerra. Agora é guerra, Tiago Furacão. Olha aqui. Velho, realmente passou um furacão aqui, ó. Olha isso, velho. Minhas panelas, minhas coisas... É, eu não cozinho, né? Eu não uso, né? Mas... Minha panela, velho! Minha panela... Cara do céu! Meu macarrão! Meu óleo! Meus tapuers, meus vaz... Ah, meu... Cara, você tá lascado comigo, velho. Você tá lascado, velho. Tiago, é guerra, cara. Agora acabou. Agora é guerra. Vai ter troco. Você vai ver. Você me paga. E as suas plaquinhas... Esquece, esquece.